As últimas pesquisas apontam que o desemprego não para de crescer. Nessa realidade, os trabalhadores buscam cada vez mais os cargos públicos via concurso. Apenas aqui no Rio Grande do Sul são mais de mil vagas abertas em seleções de cargos públicos. O problema é que conquistar essas vagas aí não é uma tarefa nada fácil. Com o desemprego atingindo mais de 11 milhões de brasileiros, a popularidade de cargos públicos que oferecem emprego fixo está em alta. Só em prefeituras gaúchas são quase 900 vagas. Mas os concursos mais concorridos são os da área bancária, previdência e justiça. Para bancar as aulas no cursinho, Raíssa vende doces para os colegas. Tudo válido se for para chegar no Ministério Público. É outra coisa, voltar a estudar e poder pensar em ter uma vida melhor para ti, poder ajudar a tua família também, realização pessoal. É, a batalha de quem procura carreira pública não é fácil. Envolve sacrifícios. A gente abre mão de estar com a família, de ter mais momentos de lazer. E claro, um bom preparo. Em primeiro lugar, ter vontade de estudar e preparar-se até passar. Em segundo lugar, é preciso que ele tenha a noção do que ele quer da área, definir a área. Só neste curso são mais de 1.400 alunos divididos em seis turmas. A faixa etária e o nível de escolaridade são variados. Em comum, o sonho de vencer na vida.